Bom dia. O Comitê de Política Econômica do Banco Central elevou, recentemente, a taxa básica de juros de 13,75% para 14,25% ao ano. Este é o maior nível desde agosto de 2006. Sabe-se que juros altos aprofundam a recessão econômica, desincentivam o investimento por aumentarem o custo de dinheiro e contribuem diretamente para a diminuição do consumo e, por conseguinte, o do aumento do desemprego. Mesmo assim, a opção foi por elevar a taxa em 0,5 ponto percentual, foi unânime e denota a maior preocupação com o aumento da inflação, cotação do dólar e o abandono das metas de economia que o governo faz para pagar os juros de sua dívida. Descontada, então, a inflação, o Brasil tem hoje a taxa real de juros mais elevadas do mundo, sendo seguido ao longe por China, Índia, Polônia, Taiwan, Tailândia, Filipinas, Grécia, Malásia e Singapura. Estes sendo os dez primeiros colocados neste nefasto ranking. Para os senhores terem uma ideia, segundo o site Jurômetro da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, o governo já pagou de juros, somente neste ano, mais de 300 bilhões de reais, quase 1,5 bilhão ao dia. Imagine se isso tudo fosse aplicado em saúde, segurança e educação. Certamente todos os nossos problemas estariam resolvidos. Tenham todos uma boa semana.